Música Boletim CNX deste dia 8 de fevereiro de 2022 Terça-feira, dia do Magistério Militar Temperatura máxima prevista de 25.3 graus Celsius Com umidade com mínima de 18.7 graus Umidade do ar 83% O índice ultravioleta nessa manhã O pico maior foi de 8 Muito elevado com fator de proteção solar entre 25 e 50 No meio da tarde o índice ultravioleta fica em 6 Ainda é alto fator de proteção solar entre 15 e 25 Para hoje o tempo nublado com rápidas aparições do sol Porém pode chover a qualquer momento Durante a tarde e a noite chuvas intensas Acompanhadas de relâmpagos Probabilidade de chuva 100% Precipitação pluviométrica prevista 35 milímetros Nesse momento o sistema de monitoramento do nível do Rio Sapucaí Indica a altitude ao nível de 841.48 metros Ele está voltando à normalidade Ele está saindo da faixa de atenção para o índice normal Faixa verde Para amanhã céu nublado com rápidas aparições do sol Chuvas podem ocorrer a qualquer horário do dia Porém com mais volume à tarde e à noite Probabilidade de chuva de 90% Precipitação pluviométrica prevista de 6 milímetros Notícias que estão no Conexão Itajubá.com.br de hoje Começa hoje o pagamento do abono salarial da iniciativa privada IPVA 2022 é lançado oficialmente pela Secretaria de Fazenda Reborjão receberá atendimento veterinário gratuito nos dias 10 e 24 de fevereiro Câmara Municipal de Itajubá demonstra apoio à campanha de destinação de impostos Do imposto de renda aos fundos sociais do município Vamos ao painel de empregos relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos atualizada neste dia 8 Anota aí Analista contábil, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de marceneiro, consultor de vendas, eletricista de manutenção em geral Marceneiro, montador de móveis de madeira, promotor de vendas, vendedor, pracista Mais detalhes 35998608245 repetindo 35998608245 Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá E no link painel de emprego no site conexão itajubá.com.br Clica lá, boa sorte Vamos aos boletins epidemiológicos de Minas Gerais e de Itajubá Cenário em Minas Covid-19 atualizado agora pela manhã Total de casos confirmados 2.906.996 Em acompanhamento 253.508 Recuperados 2.595.538 Óbitos confirmados 57.950 Número de casos confirmados nas últimas 24 horas 26.405 Esse é o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas Hoje pela manhã Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá Ontem às dez e meia da noite Total de casos confirmados no município 15.917 Pacientes positivos em tratamento 174 Sendo 158 em tratamento domiciliar 16 em tratamento hospitalar Casos curados 15.297 Óbitos confirmados 446 Óbitos em investigação 2 Síndrome gripal 79.698 Exames realizados na rede pública e privada 69.246 Leitos ocupados da unidade respiratória e covid-31 Taxa de ocupação de 46% Esse foi o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá Ontem às dez e meia da noite Informações CNX Vacinação hoje no Tigrão até às dez horas da noite Exatamente Até começou essa vacinação às dez da manhã Vai até às dez não, mito Até às vinte e uma horas Vacinação, segunda dose Para quem recebeu a segunda dose no dia oito de outubro ou antes disso As demais doses também estão disponíveis Primeira ou segunda dose Levar o CPF e o cartão de vacinação Repetindo a vacinação hoje no Tigrão Começou às dez horas da manhã Vai até às nove horas da noite Está em andamento a Campanha do Leite Promovido pelo 4º Batalhão de Engenharia de Combate A campanha vai até o dia 21 Ela acontece das oito da manhã às quatro horas da tarde Os pontos de arrecadação no 4º Batalhão No 50º Batalhão de Polícia Militar na Vila Apodes E na 262 Companhia de Polícia Militar Que fica ali na Praça Adolfo Olinto E na 262 Companhia de Polícia Militar